No dia 8 de dezembro, milhares de fiéis do Recife e região subiram o Morro da Conceição, zona norte da capital pernambucana, para homenagear a padroeira afetiva da cidade. O sol forte não intimidou os fiéis, que vestiam azul e branco para render graças à Mãe de Jesus. A edição de número 115 da Festa do Morro da Conceição adotou o tema Maria, Mãe de um Povo Ferido. No Santuário Arquidiocesano, aos pés da imagem, romeiros, pagadores de promessa e famílias inteiras buscavam o consolo e a certeza do amor maternal de Maria. Ontem fez um ano que ele nasceu e para a mão do médico não tinha jeito e eu me apeguei muito, como eu sou muito devolta à vida da Conceição, eu disse que estava nas mãos dela e de Deus e ela intercedeu por nós e está aí meu neto e minha filha com vida graças para a honra de Deus e glória da vida da Conceição. E eu estou aqui nos pés dela para agradecer, não peço nada, só agradeço porque do mais ela já sabe da nossa necessidade. Tanto no interior do Santuário como no palco externo, o público foi convidado a momentos de intimidade com Deus e de louvor, como na apresentação do Padre João Carlos. Ao anoitecer, a chegada da procissão e a celebração eucarística de encerramento foram aguardadas com entusiasmo pelos devotos. A solenidade da Imaculada Conceição foi presidida pelo arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saborido. É sempre uma alegria muito grande participar a cada ano da festa da Imaculada Conceição, esse dogma proclamado pelo Papa Pio IX em 1854 e que é tão vivenciado aqui em nossa arquidiocese. A quantidade de pessoas que acorrem ao Morro de Casa Amarela para participar da festa é realmente impressionante. A gente sente a piedade das pessoas, a fé, as pessoas que vêm aqui pedir à Nossa Senhora benefícios e que são atendidas de acordo com a fé que eles demonstram. Os padres redentoristas são os responsáveis pela organização da festa e pela administração do Santuário do Morro da Conceição. Neste final de semana, 450 mil fiéis visitaram o morro. Olha, a festa da Imaculada Conceição do Morro na vice-província do Recife representa justamente a agregação dos confrades, dos padres e irmãos nesses dez dias de festa estarem juntos e mãos dadas nos confessionários ouvindo, acolhendo e aconselhando o povo. E para nós é sempre uma alegria, um prazer estar junto da arquidiocese de Olinda e Recife a convite de Dom Fernando. Da arquidiocese de Olinda e Recife, Ana Beatriz para a Rede Vida de Televisão.